A casa da família que foi despejada na semana passada no bairro Ouro Verde, zona leste de Rio Preto, foi demolida nesta quarta-feira, dia 9 de dezembro. Funcionários da prefeitura estiveram no local para a desocupação. Muitos populares também acompanharam a ação, tanto que as ruas próximas tiveram de ser interditadas pela Guarda Municipal. O dono da casa, Ailton Alves Martins, que ameaçou botar fogo no próprio corpo no dia em que recebeu a ordem para deixar a área, recolhia seus últimos pertences. E 38 anos de história foram abaixo no momento em que o trator da prefeitura começou a demolição. A esposa de Ailton, dona Angelina, ainda abatida, solicitava ajuda nesse momento tão difícil. Se nós não ter ajuda da prefeitura, mas pelo menos a população, que tiver coração, me doar pelo menos material para construir minha casinha, sabe? Eu agradeço muito. Cada tijolo que for doado, eu agradeço muito. Diário Web, o melhor portal de conteúdo da Noroeste Paulista.